Oi belo, oi bela, bem vinda a esse canal, que alegria ter você aqui de novo. Se você não me conhece, eu sou Verônica Santana, mas você pode me chamar de ver. E hoje eu vou trazer pra você a receita de um shampoo natural hidratante, ou um shampoo vegano. Eu sei que o veganismo tá bem alto agora, mas eu sempre achei muito importante a utilização de produtos naturais diretamente do corpo. E já vou te dizendo que esse shampoo, além de ser antifúngico, vai lavar o teu cabelo, vai proteger a raiz do seu cabelo, vai te levar nas cascas e ainda vai deixar um cheirinho todo especial. Já vou te pedir logo no início do vídeo pra se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, porque tem muita gente que tá esquecendo. O YouTube vive disso. Se você não faz o curtir, nem se inscreve, o YouTube acha que você não gostou e não te recomenda mais meus vídeos. E aí você vai perder um monte de dica bacana, natural e que vai fazer você economizar cada vez mais. Então, dá o seu like. Lága o seu pão duro. Vamos pro vídeo. Lága o seu pão de dica bacana, natural e que vai fazer você economizar cada vez 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 que vai fazer você economizar Just a looking outside Just a going inside Working down the street What is going inside Working down the street What is going inside What is going inside Just a going outside Look into your inside Just a going outside Just a going outside Going down for me Just a going outside Working just for you and me What is going inside Viu que receita maravilhosa? Além de limpar o seu cabelo Ainda por cima vai hidratar Proteger o curo cabeludo Gostou dessa receita? Quer mais como essa? Pois então dá aí o seu like Se inscreve nesse canal E me siga nas minhas redes sociais Um super beijo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL